Olá, bom dia, bom dia pra você, internauta aqui do portal SB Notícias, o jornal da TV SB Notícias. Hoje é o Nilson Araújo, tá fora dos estúdios porque hoje nós estamos acompanhando aqui as negociações do sindicato, aqui dos motoristas aqui da nossa região, dos trabalhadores de transporte aqui de Americana e região. O transporte público de Santa Bárbara do Oeste hoje está paralisado temporariamente até que tenha um desfecho das negociações. Quais são as principais reivindicações aqui da categoria e qual tipo de negociação que hoje está sendo feita na sede do sindicato junto com a empresa Nova Via? Inúmeros problemas apontados aí, por isso que há essa paralisação aqui do transporte público de Santa Bárbara do Oeste. Estou aqui com o Zé Rocha, que faz parte da diretoria do sindicato, que vai passar mais detalhes pra gente, pra população. Quais são as principais reivindicações, Zé Rocha, que os senhores, a categoria hoje está solicitando junto à empresa Nova Via. Muito obrigado por atender aqui a reportagem do SB Notícias ao Nilson Araújo, viu? Bom dia, Nilson. Bom dia a toda a população aí. Quero comunicar, está tendo uma negociação lá no sindicato e o sindicato jamais iria deixar sair os ônibus da situação que chegou aqui, quando chegou a notícia pra nós. Como lá no passado teve um acidente com vítima e outros saíram com pneu careca daqui de dentro aqui e a empresa não cumpriu com seus deveres na data base. Então eu estou aqui, Nilson, pra informar você que a negociação está sendo feita lá e, por enquanto, Santa Bárbara do Oeste está sendo paralisada, ainda não voltou até a fim da negociação terminar lá. Agora, Zé Rocha, entre essas negociações, o reajuste salarial, as condições aí precárias do transporte público, pneu careca, cesta básica, são essas e entre outras? Isso, com certeza. A qualidade da cesta básica que veio para o trabalhador aqui é ainda demissível. Tem trabalhador que achou até pedaços de bicho morto dentro da cesta básica, feijão estragado, tem condições disso aí na mão do trabalhador. Então, a população de Santa Bárbara está apoiando, a gente agradece a população de Santa Bárbara, mas essas condições, não só isso, como as condições da segurança da própria população e do motorista. Por isso que o sindicato está aqui para defender o motorista e a população também que jamais já pensou se o motorista sair daqui com pneu careca, fazer, provocar um acidente aí, qual a condição que vai chegar? Então, jamais a gente pode deixar isso aí. O cara fala que o ônibus é novo, mas daqui, quando sai daqui para fora, como já teve imagens, chegaram imagens do senhor lá, de pneu careca, o ônibus é inadmissível. Há relatos de trabalhadores que estão sem férias nessa transição da empresa, dois anos e meio, três anos, somados a esse um ano e quatro meses, quer dizer, praticamente quase quatro anos sem férias. Eles reivindicam através da categoria essa também, essa reivindicação. Com certeza, isso está tudo sendo colocado em pauta lá, enquanto os direitos do trabalhador não for adquirido, o sota Bárbara do Oeste não roda. Então, a gente está aguardando a negociação lá, o que vai ser feito. Obrigado, Zé Rocha, representando aqui o sindicato. A gente vai estar também acompanhando qualquer tipo de informação da negociação. Conte conosco, tá bom? A reportagem da SB Notícias. Obrigado. Então, tá aí, a gente continua aqui em frente à garagem da Nova Via. Aliás, hoje nós estamos apresentando aqui o jornal, diretamente daqui, estamos fora do estúdio. É um problema gravíssimo, né, que envolve aqui a cidade de Santa Bárbara do Oeste e o nosso jornalismo tem dado prioridade a estas questões, né? É isso, é o nosso trabalho inloco. E comigo não tem erro, né? É, posso apresentar aí no estúdio ou aqui fora, não tem problema nenhum. O importante é a gente levar a informação correta e precisa para a população barbaresa. Entre tantas essas reivindicações citadas aqui pelo representante do sindicato, também perante aí a população, é bom a gente noticiar, levar a informação correta para vocês, tá bom? Conte conosco e eu vou ficando por aqui, amanhã a gente volta ao vivo aí nos estúdios do Jornal da TV SB Notícias e daqui a pouco, às 11 horas, nós estaremos apresentando o programa Espaço Aberto na Rádio Brasil FM no 81,9, tá bom? Então, vamos continuar. O pessoal do sindicato está lá na sede agora, juntamente com representantes da Nova Via, para saber se vai haver um acordo ou não dos pedidos aí apontados perante aqui a categoria de motoristas, de cobradores aqui da nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste. É o portal SB Notícias, a sua cidade online. Tenham todos uma ótima quarta-feira. E aí E aí